Hoje nós vamos falar com Cleober Garcês e Luciana Clímaco, que foram participantes do Festival Canta Cerrado e ficaram também em segundo lugar com a música AME, de autoria de Cleober Garcês e Paulo Monarco. Cleober, você é um compositor nessa música e também já está na cena goiana há algum tempo. Fala pra gente um pouco da tua história. Então, comecei lá atrás ainda, no final da década de 90. A minha primeira aparição foi no ComunicaSom, que aconteceu no aniversário de Goiânia em 97. Eu participei porque a Larissa Moura, que era ainda badequinha, tinha 14 anos, me pediu uma música. E aí ganhamos aquele festival. E a partir daí eu comecei a fazer outros festivais, inclusive do Césio, participei bastante. Conheci pessoas no festival, vários dos meus parceiros eu conheci nesses festivais. Entre eles o Antônio Brito, da dupla Larianca, que foi o primeiro a gravar a gente. E depois o Diego de Moraes, com quem eu montei uma banda. E o Paulo Monarco, que eu conheci lá em Cuiabá, numa situação de festival também. Você tem essa habilidade de trabalhar sempre com parceiros, né? Inclusive tem mais parceiros goianos que compõem com você, né? Como é que é isso? Ah, sim. Eu não sei, eu me sinto meio solitário. Tem compositor que gosta muito de trabalhar sozinho e outros, que talvez seja o meu caso. Eu gosto da parceria, gosto da troca, gosto de que não seja só eu naquela música. Eu poder caminhar por outros lados, assim, compor com um compositor é muito diferente de compor com outro. Então eu sinto que eu tenho outras vidas. É uma promiscuidade que me faz muito bem, assim. Aqui em Goiás mesmo, Luiz Augusto, meu parceiro, João Caetano, Adalto Bento Leal, além do Diego de Moraes e do Antônio, né? Que são goianos também. Eu esqueço de algumas pessoas, porque é muita gente. Mas, assim, eu gosto muito de compor em parceria. Inclusive vou compor uma com a Lu, qualquer hora dessa. Ah, é? Bom saber. E aí surgiu essa parceria com o Paulo Monarco e inclusive ela tem te gerado dividendos, né? Parece que sua música está saindo dessa Seara de Goiás para um outro eto eixo, como São Paulo. Como é que está isso? Sim. Bom, o Monarco foi morar em São Paulo e ele foi por conta dessa música. E ele é Bato Grosso, né? É, ele é Cuiabano. A gente se conheceu num festival em Barra do Garça, concorrente também. E aí depois nos tornamos aliados. Ele foi para São Paulo por conta do circuito paulista de festival. E Ame ganhou 22 festivais, incluindo o Canta Cerrada. E aí, por conta disso, eu criei muitos vínculos lá em São Paulo. Vários concorrentes também viraram meus parceiros lá. Entre eles o André Fernandes, o Tiago Ká, Raul Misturada. O meu disco tem a produção do Paulo Monarco, então ele é um irmão, assim. Nós temos várias músicas compostas. E ele está abrindo esse caminho, essa ponte de Goiás para São Paulo. Muita gente conhece ela lá. E é interessante que suas músicas, elas têm sido gravadas por vários cantores aqui no nosso estado. Você podia falar um pouco quem tem gravado, desde quando isso tem acontecido? Sim. Bom, o trabalho do compositor, diferente da intérprete, ele é muito solitário, ele é muito engavetado. Muita música na gaveta faz mal para a gente. Então as intérpretes têm essa função também, que é de apresentar novos compositores ou até os antigos. A primeira a me gravar, depois de Lara e Anthony, foi Cláudia Vieira. E foi muito bom, porque a música teve uma repercussão. Excelente. Aí Larissa Moura gravou, Maria Eugênia gravou, Yara Mello, Rosa Ferraz. O próprio Carlos Brandão, que é compositor, me pediu uma música para gravar, imagina só. João Lucas. Em Goiás tem Cristiane Pernet. Tem muita gente que gosta do meu trabalho e está gravando. Você tem gravadas já quantas músicas e quantas músicas você tem no seu controle de músicas já prontas? Olha, gravada é uma média de 40 músicas. Eu tenho umas 80 que eu lembro, tem um monte de música perdida, que eu já não lembro mais, fiz e não gravei. E também tem algumas que elas estão em processo de criação. E além disso, eu tenho coisas que eu quero fazer, como eu disse que eu quero fazer uma com a Lu, tem uma que eu vou fazer com uma estrela, tem parcerias futuras que eu já estou, que a gente já articula. E essas músicas não existem, mas elas já começaram a nascer. Então a composição tem essa mágica, né? E como eu gosto de compor com outras pessoas, então eu já fico imaginando, o trabalho daquela pessoa é legal, eu gostaria de compor com ela. Acaba que uma hora acontece, assim. A gente percebe que você tem muitas relações e essas relações são longas, né? Como é que surgiu essa aproximação com a Luciana Clímaco para gravar a música? Ah, sim. Bom, a Lu eu já observo de longa data, né? Acho que nem ela sabe disso. Porque eu conheci ela ainda no bloco, do bloco Coró de Pau, que é um bloco carnavalesco de Goiás, e de percussão, que lançou várias bandas também. Entre elas, as primeiras que eu fiz. E como a Lu estava lá no Pedra 70, que é uma banda que eu gosto, indústria orgânica, fazendo as coisas com o João Garoto, e assim, uma grande cantora, né? A Lu é das grandes cantoras de Goiás. E, assim, a aproximação foi super natural, assim. Como ela gostava de Ami, e a gente precisava gravar, eu chamei ela para gravar no disco do Canto Cerrado. E aí, ela me pediu uma música para gravar no disco dela, no Ambígua, que é um disco lindo. Quem não ouviu, vai atrás, por favor. Chamada Pedra Fundamental. E aí, a gente foi ficando muito próximo, assim. Aí, eu chamei ela para gravar no meu disco, logicamente, porque eu não sou bobo nem nada. Sei que ela ia enriquecer a música demais. E eu acho que é só o início de uma parceria que vai ser muito frutífera. Pode ter certeza. No disco, tá linda a música. Ami, tá muito linda com ela. É, por certeza. Luciana, você que vem do samba, né? Você tem toda uma história de... Quando você começou, foi mais com o samba, né? Como é que é essa história sua do samba? Você vem para MPB, construir seu CD. Como é que foi isso? Bom, eu comecei, assim, de forma muito despretensiosa. Eu entrei no Coral de Pau, como ele falou, para aprender um instrumento de percussão. E lá dentro, as pessoas começaram a me direcionar para cantar. E eu falava assim, não, eu não sei cantar. E aí as pessoas falaram, não, eu já te vi cantando, já te vi sofejando ali, já te vi cantando ali. E me colocaram para cantar. Eu era backing vocal. E aí fazia uma outra música que eu fazia a voz principal. E foi um processo até meio difícil, porque eu dividia os vocais. Então, assim, eu tinha que ter mais experiência, eu tinha que saber outras vozes, coisas que eu ainda não sabia, muito crua, né? Então, foi meio penoso. Só que aí lá dentro eu me descobri cantora. E aí foi uma grata surpresa para mim mesmo. E daí eu comecei, eu conheci o João Garoto e comecei a cantar com ele. E para mim foi uma ótima experiência, porque ele é um grande violonista, né? Então, era desafiador para mim. E eu acho assim, quando você começa cantando samba, fica mais fácil de você cantar outros estilos. Porque você tem aquela malemolência do samba, né? Aquele time, né? E assim, uma coisa muito de improviso, né? É uma coisa que a gente não tinha muito ensaio. Inclusive, o ensaio, ele não funcionava com o João Garoto. Quando a gente ensaiava, não dava certo. Porque era uma coisa disso mesmo, de sentir, né? E aí ele me dava deixa, eu dava deixa para ele e assim a gente se entendia. E a partir daí que eu realmente, minha carreira foi se consolidando, né? E aí eu fui partindo para outros estilos, né? Que eu sempre gostei, que aí eu fui para o rock, que eu gosto muito e me identifiquei muito. E hoje eu canto rock, eu canto MPB, eu canto samba. Eu não me considerava uma cantora eclética, né? Até alguém me falar, meu irmão me falar, claro que você é eclética. Você canta samba, você canta forró, você canta rock. Como que você fala que você não é eclética? Aí hoje eu já consigo me classificar como uma cantora eclética. Pois é, e aí nessa sua trajetória surge o convite para interpretar essa música AMI no festival. Inclusive você aí buscou outra música do Kleuber para o seu CD, né? E aí como é que foi essa história? Como é que você foi no festival, esse resultado legal? Como é que foi isso? Então, eu não conhecia, eu conhecia o Kleuber, mas eu não conhecia o trabalho dele, assim. E quando ele me convidou para cantar AMI, quando eu escutei a música, eu amei. Achei, assim, uma música lindíssima e foi um desafio para mim. E eu achei muito bom gravar e aí pensei em gravar ela no meu disco. Só que aí como a gente gravou no disco do festival, eu pensei assim, Bom, essa música já está gravada, eu vou explorar mais o Kleuber e vou procurar uma outra música que eu me identifique, tanto quanto essa, para eu pôr no meu disco. E aí o meu disco que eu lancei ano passado, ele foi... Eu busquei compositores um pouco mais desconhecidos. E como eu sou uma intérprete, né, assim, eu caminho para ser compositora, mas ainda estou engatinhando. Então eu fui atrás de compositores mais desconhecidos, que eu tinha, que eu conhecia, tipo um irmão, um marido, um amigo. E nesse disco eu contemplei todas essas pessoas, mas aí faltava alguém, assim, que tivesse mais nome aqui dentro, mas que não fosse, né, medalhão, exatamente. E aí foi aí que eu falei, bom, é agora que o Kleuber entra, que ele é um cara já mais conhecido e, no entanto, não é esse medalhão aí. E aí ele me mostrou umas músicas e quando eu ouvi Pedra Fundamental, eu já achei ela, assim, ótima. Eu já vi a cara dela, assim, no disco e realmente foi muito feliz, assim, essa escolha. Eu sou muito feliz com a escolha de Pedra Fundamental, o meu disco. Ok, então vamos ouvir a música AMI com Cleuber Garcês e Luciana Clima. Vem. Vem. Vem equilibrando no arame Na delicadeza do origami A força do índio e a nomame Infeste, barrame, todo bem me quer Chegue antes que a dor reclame Com as algemas da saudade infame Quem vai nos poupar desse vexame Que a lágrima derrame todo o seu revés Não se encontra à venda em vasilhame Nem se ganha no ringue ou no tatame E não há poeta que declame Nem alma que amalgame se tu não vier Polaroides de um tsunami O amor passou aqui Provocando a mudança das nuas Deixando as almas nuas Eu vi Polaroides de um tsunami O amor passou aqui Aprontando mais uma das suas Fazendo travessuras Eu vi Vem 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 equilibrando no arame Na delicadeza do origami Na delicadeza do origami Na força do índio e a nomame Infeste, barrame, todo bem me quer Chegue antes que a dor reclame Com as algemas da saudade infame Quem vai nos poupar desse vexame Que a lágrima derrame todo o seu revés Nem se ganha no ringue ou no tatame E não há poeta que declame Nem alma que amalgame se tu não vier Polaroides de um tsunami O amor passou aqui Provocando a mudança das nuas Deixando as almas nuas Deixando as almas nuas Eu vi Polaroides de um tsunami O amor passou aqui Abrontando mais uma das suas Fazendo travessuras Fazendo travessuras Eu vi Polaroides de um tsunami O amor passou aqui Provocando a mudança das nuas Fazendo travessuras Eu vi